Em determinado momento que apareceu ali, você tava fechado, você, a Sara, o Rodolfo e a Juli... Aí depois quando a Juliette falou que não ia mais combinar o voto, foi aí que começou a dar uma desconfiança porque ali você precisa fazer um esquema. Foi nesse momento que deu uma desconfiança da Juliette que você começou... O grupo começou a distanciar da Juliette, você acha que foi isso? E que em um determinado momento você falou que era muito difícil conviver com a Juliette. Como é que era conviver com a Juliette? Cara, deixa eu falar um pouquinho pra você uma parte aqui. O problema começou quando chegou a informação pra mim e pro Rodolfo de que ela tinha armado uma situação com a Lumena, como de fato não tinha acontecido. Só que a gente achou que tinha. Então como a gente ficou chateado com essa situação, nós pensamos assim Ah, porra, se ela fez isso aqui de proposta, então... Não tá errado? E aí isso fez com que a gente desse um passo pra trás, entendeu? Desconfiar. Isso fez com que a gente fosse assim, poxa, se teve essa armação, então pode ser que isso aí possa respingar na gente uma hora ou outra. E depois não foi o que realmente aconteceu, mas foi o que chegou pra gente. Mas o convívio não é que diretamente com ela era chato. Acredito que muita gente também achava o convívio comigo chato. Eu tinha hora que eu dava cada grita, suviava e tal. Tinha gente que tava de saco cheio. O convívio lá dentro, independente, eu adorei com o Rodolfo, que era companheirão meu lá dentro. Era igual um irmão lá dentro. Eu apelei com ele naquele dia, que eu falei que tava tudo errado, virou aquele mesmo danado. É foda, eu acho. É que teve uma parte muito boa do Caio, que ele tava conversando com o Rodolfo sobre a Juliette, que ele... Ah, Bastião, para de falar essa mulher. Ela falava muito. É muito chata, pelo amor de Deus. Cara, o negócio é porque ela, no começo, ela tentava se expressar. Eu não sei se ficou do nervosismo do programa. Eu acho que ela tinha comentado isso comigo um dia. Ela falou assim, eu tento falar, mas eu não tô conseguindo achar as palavras e ninguém me entende. E aí ela foi tentando usar mais palavras pra gente tentar. Então, acabou que tinha hora que você falava assim, cara... E eu, cara, a gente tá estressado de uma certa forma lá dentro com tudo. Que não era ela, não era o Rodolfo, não era eu, não era ninguém. Era todo mundo, cara. Chegou a hora que tá todo mundo cansado. Você não guarda a mágoa de ninguém. Tem alguém fora da casa que você não fala mais, você não olha na cara, você fala, puta, graças a Deus que acabou esse reality. Não, eu não tenho isso, não. Tirando a Juliette, que você falou fora do ar. Sim. Nossa, agora... Quem quer brigar com a Juliette? Não, mas a questão... Mas ela é chata mesmo. A questão não é nem brigar, não. A questão é que o jeito que era lá na casa, por mais que a gente tinha nossa amizade lá, aqui fora é tipo assim, mandei mensagem, claro, dando os parabéns pra ela, mas eu não forcei nada, até mesmo porque a nossa amizade era essa. Era aquilo. Eu não vou aumentar alguma coisa, eu vou puxar a saco dela ou alguma coisa, porque, cara, isso é do convívio pessoal, é normal. A gente dá mais certo com umas pessoas do que dá certo com outras. Admiro, gosto, acho ela inteligentíssima. A gente conversava muitas vezes, muito inteligente. Tinha outras coisas que eu não concordava. Assim como ela também olhava em mim, não me concordava. Um pouco, mas um pouco chata. Pra caramba. Que nem o Fiuk, foi frouxo. Muito. Também, mas é o jogo. Mas é.